Presidente, deputado José Luiz Nancy, senhoras e senhores, não poderia ser diferente, presidente? Venho aqui, me referi ao caso da Cláudia Silva Ferreira, de 38 anos, barbaramente assassinada e que o episódio da sua morte nos forneceu uma imagem que afronta qualquer percepção de segurança pública, de cidade, enfim, de civilidade. É algo muito grave ocorrendo no domingo, aqui no Rio de Janeiro, e a gente não pode ser indiferente a isso. Eu quero, presidente, fazer algumas reflexões baseadas nesse episódio tão grave. Primeiro, dizer que o quanto o nosso sentimento em relação à polícia militar e à segurança pública, esse sentimento pode mudar. Na semana passada, nós estávamos aqui em diversos discursos temerosos da violência que atingiu os policiais, diversos policiais mortos. Tem mais policiais mortos esse ano, a gente não terminou março ainda, do que em todo o ano passado. Eu falei isso aqui, dessa mesma tribuna. Alguns policiais de UPP atacados, enfim, havia uma sensibilidade grande em relação a essa condição e a essa situação de ameaça sobre a polícia militar. De repente, nos deparamos com uma cena como aquela de uma pessoa ser arrastada por uma viatura pendurada, de uma forma atroz, por mais de 300 metros. E esse sentimento no conjunto da sociedade muda absolutamente de forma muito rápida. O sentimento que se passa a ter é completamente inverso, em muitos casos esquecendo, inclusive, dos policiais que foram vítimas há pouquíssimo tempo. O que eu estou chamando a atenção? Isso é muito delicado, presidente, porque isso tem que levar a todos nós a uma postura mais responsável, mas menos imediatista e com propostas concretas. Fato é que essa região do chamado nono batalhão, ela está muito longe de representar algo que o governo possa fazer propaganda. Ela está muito longe de qualquer dado de pacificação. Ano passado, foram 18 altos de resistência. Isso dá uma média superior a um por mês. Mais do que isso, os roubos nessa região, mesmo com uma ação muito violenta do Estado, eles aumentaram de 6.974 para 8.146. Os homicídios passaram de 143 para 173, algo que evidentemente não é razão para qualquer propaganda. Então, daquilo que você não pode fazer propaganda, você torna invisível, você finge que não existe, você passa a não dar trato, você passa a desconsiderar a sua existência. presidente, eu queria ler o nome de quatro pessoas. Vitor Moura, Fabiano Braga, Alain de Souza e Gleberson Nascimento. O que essas pessoas têm em comum? Todas foram assassinadas pela polícia na mesma região. Vários deles, por serem jovens e estarem em uma motocicleta, o que é absolutamente suspeito e que merece uma intervenção do Estado violenta que possa tirar as suas vidas. É disso que a gente está falando. A sociedade se comoveu da mesma maneira? Não. E aí fica uma pergunta. Essa senhora, jovem, 38 anos, trabalhava no hospital Marcílio Dias, cuidava de oito crianças, quatro filhos e o restante de sobrinhos. Responsável por oito crianças. Ela estava descendo para comprar pão, como fazia todos os dias. Ela foi brutalmente assassinada. Todos os vizinhos dizem que não houve troca de tiros. Que não houve troca de tiros. Ela foi assassinada e o que se fez? Pegou o corpo dessa mulher, já morta no local. Aliás, o hospital confirma que ela chega sem vida. Colocam na caçamba daquela forma e levam. E aí acontece o que nós já sabemos. Se nós não tivéssemos acesso à imagem, ou se a polícia não tivesse colocado no camburão e não tivesse sido arrastado o corpo, se tivesse tirado a sua vida como tirou de tantos os outros, geraria mesmo a repercussão na sociedade ou seria mais uma dessa região a se tornar membro desse mundo ou desse território invisível? É algo que temos que pensar. É algo que temos que refletir. Que temos que dar resposta, presidente. Tem um decreto, uma portaria, perdão, de 2011, da chefia de polícia civil daquela época, que diz o seguinte, rapidamente. A autoridade policial, ao tomar conhecimento da ocorrência que lhe seja apresentada como ensejadora da lavratura de denominação alto de resistência, deverá, antes de decidir acerca da capitulação jurídica dos fatos, observar as seguintes diretrizes básicas. Isso está valendo. Isto é lei. Presidente, um, acionamento imediato de equipe de apoio policial para fins de isolamento e preservação do local. A caso ainda não tenha sido previdenciado, determinando que não seja alterado o estado e a conservação das coisas. Dois, requisitar o concurso da Polícia Técnico-Científica para a perícia e listam uma série de outras coisas. Isto nunca é cumprido. Sabe quando isso foi decidido? Logo depois da morte do jovem Juan na Baixada Fluminense. Lembram desse episódio? Talvez não. Sabe por quê? Porque uma tragédia apaga a outra. Na nossa amnésia seletiva. Uma tragédia apaga a outra. Até a próxima. Então, presidente, o que fica aqui é também um repúdio a essa forma simples de tratar o debate da segurança pública do Rio de Janeiro, que é como se ele se resumisse entre aqueles que são favoráveis às UPPs e contrárias às UPPs? Como você se posiciona? Você é favorável ao PP ou é contra ao PP? Como se o debate da UPP resumisse todo o debate da segurança pública e todo o debate do Rio de Janeiro? Lamento dizer que não dá conta. O debate da UPP, ele precisa ser feito. Ele é importante que seja feito. A UPP é uma importante medida que tem que ser debatida com seus acertos e com seus erros. Agora, não resume todo o debate de segurança pública do Rio de Janeiro. Olha o número de policiais mortos. O episódio amarildo não foi a causa de uma crise recente das UPPs. O episódio amarildo é uma consequência do não debate aprofundado e responsável sobre a política de segurança do Rio de Janeiro, sobre a formação dos policiais, sobre a relação com as comunidades, sobre a não mediação social desses territórios. É consequência, não é causa. Esse debate precisa ser aprofundado com coragem, sem a propaganda política nem da oposição e nem da situação, porque são vidas ceifadas. É disso que a gente está falando? Não podemos simplificar achando que o debate da segurança se resume entre favoráveis ou não favoráveis às UPPs, porque ele não dá conta da realidade. E o que fazemos com a área do 9º Batalhão? O que fazemos com esses nomes, com essas vidas, com essas histórias e com essas famílias? Fingimos que elas não existem até que se chegue a UPP lá? Isso não é verdadeiro, isso não é honesto. Nós não teremos o PP em todos os lugares e se fosse esse o projeto também seria problemático, porque não queremos um Estado policial, queremos um debate profundo, que a sociedade tem que participar, não tem que assistir. Ela tem que ser ouvida, ela tem que ter a capacidade de interferir, de decidir nisso. Qual é o problema? Por que não tem coragem de fazer isso? Mais do que isso, as vítimas do Estado ficam completamente desamparadas para terminar, presidente. Eu quero dizer o seguinte, nesse momento o Estado vem a público, lamenta o episódio, se torna solidário à família, afasta os policiais, prende os policiais e esquece o que aconteceu. Até a próxima tragédia, onde mais uma vez iremos lamentar, iremos afastar e iremos esquecer. Essa rotina síndica, cíclica da tragédia, precisa ser rompida. Os moradores e as vítimas de Vigário Geral e de Acari de 1993, como muito bem me lembrou hoje o sociólogo Caio Ferraz, vítima lá daquela época, esquecido, até hoje, estão abandonados. mil novecentos e noventa e três. Porque se paga, quando se paga, é imprecatório. Porque essas famílias não recebem apoio psicológico, como se isso fosse uma bobagem. Porque essas famílias não recebem amparo. Então, não é possível que a medida tenha que ser essa. Mais do que isso, presidente, quero propor ao conjunto de deputados um projeto de lei que a gente crie, no Rio de Janeiro, um fundo de amparo às vítimas do Estado. Um fundo de amparo às vítimas do Estado. É evidente que a gente tem que ter o custeio, a gente tem que determinar de onde virá esse dinheiro. Mas eu tenho certeza que esse é um problema menor do que o que a gente está enfrentando agora. Então, presidente, fica aqui uma proposta que possa ser debatida e apresentada pelo conjunto de deputados, que é um fundo de amparo às famílias vítimas de violência, incluindo as famílias dos policiais vítimas. Incluindo as famílias, porque também são abandonadas. A Alda, policial do complexo alemão, que perdeu a sua vida, mas outras já aconteceram e ela já foi esquecida, ela foi atendida pela Comissão de Direitos Humanos dessa casa. É atendida pela Defensoria Pública. E foi a Comissão de Direitos Humanos daqui que viabilizou o atendimento psicológico. Não foi o Estado, não foi o poder público. Por mais que a Comissão de Direitos Humanos, evidentemente, faça parte do Estado. Mas não é uma iniciativa rotineira, não é uma iniciativa permanente. Tem que ser. Então, que se crie um fundo para atender imediatamente, porque a necessidade é imediata. O que vão fazer com essas oito crianças que a Cláudia criava? O que vai acontecer com essas oito crianças? Vai ter atendimento psicológico? Vai ter garantia que elas vão estudar? Quem vai acompanhar? O Estado lamentou, o Estado afastou os policiais e vai esquecer, como fez com tantos outros. Vejam as famílias de Vigário Geral e Jacari de 1993, como elas estão. É uma resposta a quem hoje acha que vai acontecer alguma coisa mais concreta. Então, fica aqui uma proposta de se criar um fundo, de se avançar, de se fazer um debate e de não aceitar a mesmice que reduz esse debate da segurança pública no Rio de Janeiro. São vidas. São vidas. A gente hoje tem uma imagem dantesca. Até a próxima? Espero que não, presidente. Obrigado.